Isso aqui tem que ficar cozinhando mais ou menos umas duas, duas a três horas no fogo baixinho que tem que ficar cozinhando. É, pessoal, hoje eu vou mostrar aqui um receitinho pra vocês. É a sordinha caseira. Eu vou tá fazendo aqui pra vocês, pra vocês tá sonhando a casa de vocês, seja o quanto que é bom, tá? Aí aqui tem o que? Tomate, sem teres, sem sementes, tem cebola, cebolinha picada. Tá ligado? Funciona ou não funciona? Rapaz, eu vou falar pra você aí, ó. Olá, galerinha do canal, você viu pescaria? Tudo bom com vocês? Aqui é a Renata, pessoal, tô aqui na beira do Rio do Peixe, acampamento 2022, em julho. É, pessoal, hoje eu vou mostrar aqui uma receitinha pra vocês. É a sardinha caseira. Eu vou tá fazendo aqui pra vocês, vocês façam aí na casa de vocês, pra vocês verem o tanto que é bom, tá? Aí aqui tem o que? Tomate, sem pele e sem semente. É, tem cebola, cebolinha picada em redola, pimentinha de cheiro, vinagre de limão. Óleo. Dois rastrons que eu vou colocar. E aqui tem mais ou menos dois quilos de peixe. Esse peixe aqui é o que? Piranha, que eu fui pescar onde? Fazer a pesca das piranhas. É piranha, que eu fui pescar onde? Fazer a pesca das piranhas. Vocês vão tá vendo o vídeo aí, nós lá pescando as piranhas. E também tem as cachorras também, que a gente pegou, que é as cachorras pacas. Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Panela de pressão. Você vai forrar o fundo da panela de pressão com tomate. Tomate e cebola. Forra o fundo da panela da pressão com tomate e cebola. Isso aqui tem que ficar cozinhando mais ou menos umas duas, duas a três horas no fogo baixinho que tem que ficar cozinhando. Depois que tiver bem forradinho o fundo da panela, você coloca uma camada de peixe. Depois que você colocou uma camada de peixe, você vai colocar mais camada de tomate e cebola. Esqueceu a minhota. Esqueceu a minhota? Ô, céu, moiei ele tudo. O que aconteceu? Olha, na hora que... Não, pode falar. Pode falar. Na hora que eu fui lá, moça, ainda é viração lá. A cadeirinha, tipo, saiu o negócio, o trem travou, moça, minha canucária, acabou a viração. Eu fui e puxei a corde na hora, ela parou. Ei, tá tudo morrado. Olha, é porque a corde... A polícia tem cara aqui, né? É tá tudo morado. Não, a hora de mostrar para a moda. Você... Você... De cheiro ver? cheirosa pessoal, agora eu venho com mais uma camada de peixe mais uma camada de peixe, o peixe já está temperado com sal e pimenta do reino esqueci de falar no começo que já estava temperado os peixes, já tinha temperado ele já eu venho com mais uma camada de tomate e cebola agora eu venho com o restante do peixe eu vou colocar um tabletinho de sazon aqui, dois tabletinhos de sazon e sazon aqui é sazon de peixe, sazon para peixe aí coloca o resto do tomate e o resto da cebola cebola sei o que que é que você está fazendo, sardinha caseira sardinha caseira qual os peixe você usou? já falei os peixes que eu usei foi cachorro e piranha é bom só peixe de escama né? só peixe de escama que pode usar pessoal pial, pode estar usando também fica mais uma cebolinha vocês também podem colocar aquela cebolinha aquela pimenta de cheiro, aquela grande que é só de cheiro só que tem algumas pessoas aqui no acampamento que não passam mal com aquela pimenta então eu não coloquei aí a gente vai colocar o que agora? dois copos de óleo prestando de peixe aqui tem dois quilos de peixe mais ou menos dois quilos e pouquinho pode colocar dois copos de óleo eu vou colocar muito não só um pouquinho só dar as cores nela eu vou colocar um copo e pouco de vinagre Magre de limão. Magre de limão. E o vinagre de limão. Aí ficou assim, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Ficou as camadinhas assim. Agora eu vou colocar no fogo. Vou colocar lá com pressão. No fogo bem baixinho. Pressão por umas duas ou três horas. Aí eu vou marcar no relógio certinho. E aí a hora que eu voltar com ela pronta, eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Não vai ter nenhum espinho. Vai ter que derretir tudo, igual a sardinha de latinha mesmo. Aí eu vou colocar lá no fogo agora. Tá bom. Não vai ter nenhum espinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.